E aí galera, viu? Gostou? Então agora vamos finalizar aqui Vamos fazer, trocar a bucha Depois eu mostro os detalhes pra vocês aí Beleza? Então vamos para o vídeo lá Depois vamos dar um rolé no carro, tá? Show de bola então Vamos lá, mostrar os detalhes pra vocês Vamos para o vídeo aí E aí galera, mas vocês aí Convido vocês a dar um passeio comigo de bug Olha só, nesse caso aqui O que a gente vai fazer? Vamos trocar o varão da marcha, tá? Vou mostrar pra vocês aqui Os detalhes aqui, ó Ó Aqui eu tirei já a alavanca aqui, ó Fica aqui, ó A alavanca, tirei ela, tá? Vou pegar Vou pegar com a 8 Tirar essa parte aqui, tá? O que acontece? Porque esse varão aqui, ó Ele dá Ele dá muito desgaste Nesse cachimbo aqui, ó Ah, não é esse cachimbo que vocês estão pensando, não É esse cachimbo aqui O cachimbo do varão do Fusca No caso, tá? Esse aqui é um bug, tá? Então eu vou mostrar pra vocês Por onde vai sair toda essa peça aqui Que é comprida Muitas vezes Acho que sai pela parte de trás Do motor Tá lá pela parte de trás, tá? Mas é pela frente mesmo Vou mostrar pra vocês aonde que ele sai Gente, aqui na frente aqui, ó Do bug ou do Fusca Que é o mesmo chassi, né? Sai aqui nesse buraco aqui, ó Vou mostrar pra vocês, ó Dá pra ver até uma coisinha lá no fundo lá Tá vendo? Então é por aqui que ele vai sair, ó Você vê aqui, ó Tem a frente do carro A frente do carro tá aqui, tá? É aqui E vai sair por aqui Por esse buraco aqui, beleza? Então eu vou mostrar uns detalhes pra vocês aí Esquece o likezinho não, galera O joinha Aí, nessa chave fenda tá indo, ó Tá indo na moral, ó Sossegadão, ó Fé pra mais de metro Vem comigo, então Vamos ver se lá Já saiu lá na frente Já apoiou aqui, já Vou ter que levar ele pra trás Um pouquinho pra trás Calma aí Calma aí Aí, ó Tá vendo aí? Saindo Puxando a criança aí, ó Aí, ó Aí tem que trocar Tem que trocar também essa buchinha aqui, tá? Aí troca essa bucha aqui pra não dar foco Essa bucha Show Tá vendo? Por onde que sai Então vamos colocar outro novo agora Então, galera Então, aqui no túnel Aqui, colocar a bucha do varão Eu já coloquei ali Que eu fiquei com medo Dela cair, tá vendo? Eu coloquei no meio do dedo aqui Ela Pra ela não cair Empurrei Empurrei com o outro dedo Aí eu consegui colocar ela no lugar ali Sem ela cair lá Porque se ela cair lá Ela ia dar trabalho Aí eu não filmei Porque eu fiquei com medo de De eu deixar cair a bucha do varão Olha lá Ela já tá no lugar já Agora Eu vou colocar o varão agora Vou mostrar pra vocês aí Colocar no varão Então, galera Esse aqui é o varão novo Tá? Esse aqui é o varão novo Porém Por questão dele ser bug Eu tive que dar uma Emendar Não achei do tamanho De jeito nenhum Aqui na minha região Não achei do tamanho De jeito nenhum Aí emendou esse pedaço aqui Tá vendo? Esse pedaço que tá mais Mais escuro aqui Tá com a cor diferente É a parte que eu emendei Pra colocar Tá? Colocar o varão agora No lugar Então seria isso aí Então Tem essa emenda Porque se ela ser bug A proporção é um pouquinho diferente Apesar que o chassi É de É de Fusca Então eu vou Colocar lá Pra vocês verem Então vamos colocar agora Aqui o cachimbo Que dá paz Aqui Vamos colocar no túnel Agora Colocar lá no túnel Agora Agora tá dando pra ver Tá dando pra ver Lá no fundo dele Do túnel Tá vendo? Ele é uma guia de combustível Que tá lá no fundo Lá Vou colocar agora Passar aí Passar uma graxinha nele Pra ele quando chegar Na bucha lá Pra ele Passar Ah E a bucha Tá lá no fundão Lá Passar agora Aí o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um cabo vassoura Porque ele não vai ter espaço Que minha mão também não vai Até lá E vou empurrar ele Até ele Até chegar na bucha Lá Eu vou precisar de mais um lá Pra guiar No caso guiar o Na bucha Guiar na bucha lá Beleza? Então Vamos fazer Já tá aí dentro já Já tá aí dentro Agora eu vou Acabar de empurrar lá Pra dentro lá Tô fazendo um guia Pode empurrar Vai Devagar Aí galera Deu um guia Agora tá empurrando lá Com o carro de vassoura Passar uma graça Tá vendo? Pra não travar Não travar E atrapalhar A bucha Tá indo Tá vendo? Show de bola aí Tendo sossegado A bucha tá lá dentro Aí Aí tá quase chegando já Deixa eu ver Deixa eu ver se lá atrás Tá saindo lá atrás Vai sair aqui atrás Aqui ó Ó Vou sair aqui Pra me guiar Tá quase chegando Aí já tá chegando já Vai Empurra mais um pouquinho Mais Mais Opa Mais um pouquinho Aí galera Chegou o caixinho Beleza Olha lá o cabo de vassoura ali Tá vendo? Vai dizer que não Cabo de vassoura Que tá empurrando Tá vendo? Ainda mais só uma porradinha Zinha Pra galera ver aí Aí Beleza Aí Acabamos de vassoura aí Show de bola Deixa eu ver Pontou lá atrás Ali Agora eu Vou pegar ele aqui E colocar aqui Atrás Aqui Colocar nessa posição Aqui o parafuso E galera Tá lá embaixo O varão E agora Como é que eu vou fazer Agora Tem que colocar Aqui em cima Então não tem como Enfiar a mão O que vocês fazem Aqui ó Pega aqui E aperta Aqui ó Aperta Que vai subir lá Ó Só apertar aqui ó Ponto o cachimbozinho Ó Olha lá Sobe Tá vendo? Ó Aí você consegue colocar Colocar aí Encaixar Eu não tô conseguindo Apertar com a mão lá Que tá difícil Que tá duro pra caramba ali Mas eu vou soltar a câmera aqui E vou apertar É só pra fazer isso aqui Aí você consegue colocar Encaixar aqui Beleza Então Vou fazer isso aí Então A fendazinha Esse aqui é o parafusinho Ó Lá Guia certinho Tá vendo? Ele cabe no buraquinho certinho Tá? Aí eu vou colocar agora aqui Pronto Guiado Agora pode Apertar Sossegadinho Pode daí Chegando no resultado Aí Agora eu vou dar o arroz Da Bahia Pronto Até conferir o outro logo Aí o rosto da Bahia Tá perfeito aí Show de bola E agora eu vou montar A alavanca agora Galera vai Galera vai uma dica aí Por exemplo Se caso o varão Sua marcha Tiver toda hora E passar marcha Toda hora Fazer isso aqui Rodar assim ó E se o varão Tiver um pouquinho Torto assim Meio de lado Você tem que ajeitar E colocar ele reto assim ó O que você tem que fazer Pra você conseguir fazer isso aí Você pega Você pega E tira Esse parafusinho aqui ó E fura Tira esse parafusinho aqui ó E faz Ajeita lá Coloca reta Tá Coloca reta aqui ó Coloca retinho Tá E vai E fura Faz um outro furinho aqui Pra colocar esse parafuso Aí você coloca ela reta Aí quando você colocar a marcha A marcha não vai ficar rodando Ela vai encaixar com perfeição Quando ela roda Isso aqui tá meio de lado Vamos dizer O varão entortou Né Apesar que isso aqui A gente trocou Mas se acontecer isso com você Você faz essa dica aí É uma dica variosa Que vai dar certo pra você Beleza Então Então vou acabar de montar aqui Só colocar a alavanca E vou fazer o teste aí Com ele aí Galera Depois do sofrimento Agora eu convido vocês Pra dar uma passeada No bugão aqui Tá apontando E aí galera Vamos dar uma voltinha agora Vem ver como é que tá agora Vem se as marchas Tá passando tudo normal Pegar a frente lá Vem cá Vem cá Vem cá As marchas Vem tanto de lei agora Só faltou Tá lá em Natal Vem se tá potente Vem se tá primeiro Tá engatando Tá engatando Vem mesmo Fazer a manobra aqui E aí Tá bom demais Show de bola Então galera É o seguinte O que acontece É Igual muita gente Acho que tem que tirar a caixa de marcha Mas não precisa Você tira Você tira o varão Pela parte da frente Tá Fica a dica aí Não esqueça de se inscrever no canal O likezinho Galera Muito obrigado Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Na oficina Marcelei Valeu Não esqueça de se inscrever Valeu Não esqueça de se inscrever